Estamos a trabalhar todos os dias, logo assim que as condições técnicas estiverem reunidas, já estamos a mobilizar recursos juntamente com as instituições internacionais para que possamos ter todos os meios financeiros à nossa disposição, logo assim que as vacinas estiverem disponíveis, Cabo Verde terá as condições financeiras para adquiri-las. Cabo Verde